Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. Para a primeira ideia eu vou usar este copo menor e decidi pintar de branco, mas esta parte é opcional. E passei apenas uma camada da tinta e vou passar em volta do copo essa corda de sisal e vou usar a cola quente. E olha que gracinha que já ficou o copo. E para esta parte de cima eu vou fazer uma trancinha com a corda de sisal. Peguei três partes da corda de sisal e passei cola na ponta. E aí é só fazer uma trancinha. E vou colar essa trancinha bem nesta parte branca do copo. E nessa parte de cima do copo eu decidi colar uma trancinha também. E essas duas trancinhas já deu todo o charme aqui no copo. Você pode deixar esse copo assim e até fazer um vazinho. Pode colocar aqui já um vazinho ou montar um vazinho, por exemplo, usando umas suculentas. Essa aqui é de plástico. Mas eu decidi fazer uma cestinha. E para fazer a alça dessa cestinha eu vou usar esse arame. E para dar o formato melhor da alça eu peguei esse arame e passei em volta de um copo. Ou você pode passar em volta de qualquer coisa circular. Que ele vai ficar assim ó, nesse formato. E aí é só colar no copo. E para decorar a alça eu também vou usar outra trancinha de corda de sisal. E assim vai se transformando a minha cestinha. E você pode usar ela assim também, fazer um vazinho de flores. E resolvi decorar a alça da cesta usando esses dois galhinhos de verde. E agora aqui dentro você pode fazer um arranjinho de flores. Mas eu decidi fazer um ninho de passarinho. Para isso eu coloquei um isopor aqui na parte de baixo. E depois preenchi com palha. E aí é só colocar aqui um passarinho bem nessa palha. Olha que ninho lindo que esse passarinho ganhou. E para finalizar a decoração está faltando aqui o que? Umas florzinhas, não é? E aí eu decidi colocar essas florzinhas pequenininhas em volta da alça. E olha que gracinha que ficou esse meu ninho de passarinho. Você pode fazer várias coisas a partir desta ideia. Eu vou transformar esta tapoeira. Ela já estava assim toda estragada e rachada. Vou retirar a tampa e vou guardar porque eu ainda vou utilizar a tampa. Comecei recortando com estilete toda essa parte de cima. Mas muito cuidado se você for criança. E essa parte de cima eu também vou guardar porque também vai virar uma ideia. E vou forrar com esse tecido. Primeiro fiz uma barrinha com cola mesmo. Bem na parte de cima do tecido. E para forrar eu vou usar uma cola universal. Essa parte de baixo é só colar para baixo da tapoeira. Eu vou decorar com essa corda. E aí é só você passar em volta e vai colando com a cola quente. E olha que lindo que já está ficando essa tapoeira. Que agora já não é mais uma tapoeira. E agora virou um vazio talvez. Para cobrir essa parte do fundo. Eu peguei um círculo de papelão. E também encapei com o mesmo tecido. E aí é só colar na parte de baixo da tapoeira. Que assim quando você virar a tapoeira. Ela vai parecer que está todinha encapada por dentro também. Olha que legal e que super acabamento que fica. E para ficar mais charmosinho. Eu passei essa lã corda rosa entre as cordas. No espaço entre elas. Olha que gracinha que ficou. Eu achei muito fofinho. Você pode utilizar como uma floreira. Ou pode colocar um vaso mesmo. Dentro desse potinho. Ou vazinho. Como você quiser chamar. Eu vou usar para colocar alguns produtos de cabelo. Que eu estou usando agora. E vou deixar no meu banheiro. Vou usar essas duas embalagens. Que elas tem o mesmo tamanho. Eu não vou usar as tampas. Vou guardar para usar em outro vídeo. Recortei uma tira de juta. E o tamanho desta juta. Ela é menor do que o tamanho da embalagem. E para ficar mais bonito. Eu vou desfiar um pouco. Tirando aqui mais ou menos uns 3 fiozinhos de cada lado. Aí esses fiozinhos eu vou guardar. Porque eu vou usar. E agora é só colar essa juta desfiada. Que eu acho uma fofura. Aqui na embalagem. E na parte de cima da embalagem. Eu vou colar uma corda de sisal. Vou passar em volta de toda esta parte. E vou colar bem no meio da juta. Essa cianinha. Ou essa rendinha. Aqui na minha cidade tem pessoas que chamam cianinha. Outras rendinhas. Se você sabe o nome. Deixa aqui embaixo por favor. E agora que eu vou usar aquelas linhas. Que eu desfiei da juta. E vou fazer um laço. Para isso peguei duas linhas. E vou dobrar assim como eu mostro. Peguei mais duas linhas. E fiz a mesma coisa. E aí é só você juntar esses dois laços. Que você vai ter um laço bem fofinho. E aí é só recortar esses excessos de linha. Para ficar mais certo e mais bonito. E aqui você pode abrir assim. Dar assim uma esticadinha. Para ficar mais com formato de laço. E para um melhor acabamento. Eu peguei esse coraçãozinho. E vou colar bem no meio do laço. E colei esse lacinho. Bem aqui na parte de cima do frasco. E você pode usar essa embalagem assim. Mas eu vou pendurar. E para isso eu peguei uma corda de sisal. E vou colar de um lado. E do outro lado. Na parte de cima da embalagem. No outro frasco. Eu comecei colocando a corda de sisal. Na parte de cima do frasco. Nesse frasco. Eu vou colar um pedaço de corda de sisal. Nesta parte do frasco. Vou puxar uma parte para cima. E vou colar a outra ponta. Do outro lado do frasco. E agora sim. É que eu vou colar. Esse pedaço de juta no frasco. E aqui também vou decorar. Com a rendinha. Ou com a sieninha. E olha que gracinha. Que já está ficando. E também colei o lacinho. Do fio da juta. E coloquei um coração no meio. E esses dois frascos. Eu vou decorar com flores. Primeiro vou colocar. Esses dois raminhos de flores brancas. E mais assim. Na parte da frente do frasco. Eu vou pôr essa flor assim. Amarela. E vou pôr ela mais curtinha. Para ficar assim. Bem charmoso. E coloquei as mesmas flores. No outro frasco. E esses dois frascos. Eu vou pendurar. Mas quero pendurar. Um em cima do outro. No frasco que vai ficar. Na parte de cima. Eu vou colocar um ganchinho. Isso é só você furar com a tesoura. E ir rosqueando esse ganchinho. Que ele fica bem seguro. E agora é só pendurar um no outro. Essa distância entre um e outro. Vai depender aí de você. No meu eu tive que deixar uma distância maior. Porque senão ficava na frente do olho mágico. Eu vou usar na porta da minha casa. Mas você pode usar numa parede aí na sua casa. Como decoração. Pode pintar os frasquinhos. Pode colar tecido. Dá para fazer várias coisas. Aí é só você usar a sua imaginação. E você. Aonde usaria esse enfeite? Deixe aqui nos comentários. Que eu quero saber. Eu vou fazer umas flores de juta e barbante. Para isso eu vou precisar destes moldes. Que eu vou deixar disponibilizado para vocês. Lá no meu blog. E vai estar aqui embaixo o link do meu blog. E a partir do molde. Eu passei para uma folha branca. E essa folha branca. Eu vou colocar dentro de um plástico. Pode ser um plástico qualquer. E a partir daqui. É que nós vamos começar a construir a parte da flor. Eu vou utilizar cola branca da Acrylex. Comecei pela pétala maior. Passei cola branca em volta do círculo. E agora é só começar a passar uma corda de sisal. Eu vou usar esta aqui. Primeiro dei uma voltinha. E aqui normalmente até deixo secar um pouquinho. Para ser mais fácil. E aí é só você ir colocando cola dentro do círculo. E você vai enrolando a corda de sisal. Até preencher todo o desenho. É claro que ela não precisa ficar do mesmo tamanho. Certinho. Igualzinho. O importante é ficar bem parecido com o desenho. Para a pétala menor. Eu vou fazer com este barbante. Mas você também pode fazer com uma corda de sisal de outra cor. E aqui eu fiz a mesma coisa. Passei cola em volta. E depois fui preenchendo. E para esta flor eu vou precisar de dois círculos. Um maior e um menor. Para fazer estes círculos eu começo pela parte do meio. Começo fazendo um rolinho com o barbante. Coloco em cima da cola. E aí é só ir preenchendo o desenho. E o círculo maior ficou assim. E aqui está o círculo menor também. E aqui neste papel você pode fazer todas as pétalas que você vai usar. Deixar secar bem e depois é só retirar do plástico que ele sai super fácil. E assim para fazer uma flor eu vou precisar de seis pétalas maiores. Seis pétalas menores. Um círculo maior e um círculo menor. As pétalas menores eu vou colar em cima das maiores. Mas vou colar apenas uma pontinha delas. Deixando a parte de cima dela solta. E agora é só juntar todas as pétalas. E fui juntando assim como eu mostrei no vídeo. O círculo maior vai ser para colocar na parte de trás. E o círculo menor aqui na parte da frente. E aqui no meio eu coloquei um botãozinho. Olha que graça esse botãozinho marrom. Você pode colocar qualquer coisa. E assim está prontinha a minha flor. E eu fiz seis flores dessas. Olha uma mais linda do que a outra. E essas foram as ideias de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido essas ideias. E se você é novo por aqui. Não esqueça de clicar aí nesse botãozinho vermelho. Para se inscrever. E também não esqueça de clicar no sininho. Porque assim você fica sabendo de tudo. Que eu coloco aqui no canal. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.